Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal Arrosa Consultoria e hoje eu venho com o tema Conselho para minha vida financeira, conselho para tua vida financeira, tá bom? Hoje eu vou estar fazendo a abordagem do jogo diferente, eu vou estar separando aqui três grandes nomes da história, né? Grandes homens da história, para que com isso vocês escolham, se identifiquem com o Duis E você tem um conselho sobre a tua vida financeira, tá bom? Vamos lá Pronto Na opção de número 1 Terá a carta do Beethoven Na opção de número 2 Terá a carta do Albert Einstein E na opção de número 3 Terá a carta do Alexandre o Grande Escolham uma das opções, tá? Beethoven Albert Einstein Ou Alexandre o Grande Conselho para tua vida financeira Você que se identificou com o Beethoven O conselho para ti Se tratando da tua vida financeira Do teu campo de trabalho Dos teus ofícios Das tuas questões Das quais envolve tuas obras, né? Vamos lá Para quem se identificou com o Beethoven, né? Com a opção de número 1 Conselho para tua vida financeira Olha só que interessante Pede Para que De forma rápida Contando já de agora Você saia Desse enclausuramento Que tu se encontra É o período certo, tá? Esse enclausuramento envolve tudo Tanto um trabalho Que já faz tempo que você está Ou até mesmo Está muito em casa Esperando Ser chamada Para aquele concurso Etc Para aquela vaga Aqui pede para você Ter a atitude De sentir o que você quer E encarar Fazer acontecer A carta do sol Ela por enquanto Está de cabeça para baixo Mas ela está querendo Ficar no sentido certo Então só pede A atitude tua Eu sei que você Já está esperando Já faz tempo Uma promoção Já faz tempo Ser chamada Para algum trabalho Ou já faz tempo Que você quer ter a coragem De sair de algo Que já está te sugando muito Mas ainda não teve a atitude Porém Já pede de imediato A atitude da tua parte Para poder elaborar isso E fazer com que isso aconteça Tá? O as de paus É criatividade É o anseio do espírito É o fogo É celestial Que te abençoa Então faz acontecer Para de ficar sem falar Para de travar Entendeu? Ah, mas é porque Eu sou Uma pessoa Que eu recebo ordens Não posso Falar demais Tem que falar Você tem a capacidade De comunicação De forma muito Boa, né? Que te abençoa Você tem uma eloquência Natural E você não está utilizando ela E com isso faz com que você se sinta Fraco Remando contra a maré Então pede para você Dar a tua cara a tapa Tá bom? E a carta central Que está te representando Ah, mas se eu Largar tudo E começar tudo novo Eu vou me dar mal Vou ficar sem dinheiro Não Você é uma pessoa boa De reservas Você é um homem Ou uma mulher Que sabe administrar O pouco que tu tem E você sem dinheiro Sem a comida Você não fica Não se preocupe, tá? Só realmente pede para você Ter a coragem, tá? Esse tempo de espera Já chega Já Você vai Você vai envelhecer Sem teus sonhos Sem tuas conquistas Ou você já está Numa certidade Que acha que não tem mais jeito Para com isso Aqui o espiritual Está te abençoando Dizendo Vamos criar aí Vamos ter atitude Vamos fazer aí Esses sonhos antigos Sair do papel Tá bom? É isso que está A mensagem de número 1 Para fechar aqui, né? Com a frase que tem Do Beethoven Vamos ver Nada é mais insuportável Do que ter que admitir Para mim mesmo Meus próprios erros Olha só, gente Nada é mais insuportável Do que ter que admitir Para mim mesmo Meus próprios erros Então você está errando Em procrastinar Em deixar passar Então vamos ter atitude Vamos ter ação É a mensagem Para quem escolheu A opção de número 1 Representando o conselho Para a tua vida financeira Para quem escolheu Se identificou com O gênio, né? Tão querido Albert Einstein Se você se identificou Com a opção de número 2 Representando Esse gênio Que todo mundo conhece, né? Vamos lá Conselho para a tua vida financeira Para quem escolheu A opção de número 2 Qual o conselho Para a tua vida financeira? Vamos ver Olha só Se você Nossa Se você Aqui já é a pessoa Que é o oposto De número 1 Aqui a pessoa Tem coragem de brigar Já brigou Já protestou Está querendo sair Dessa escassez chata Porque sabe que tem Potencial para muito mais E você terá A carta do mundo Fechando aqui Dizendo que você Vai ter todas As suas conquistas, tá? Aquelas principalmente As mais antigas Que você deixou De comprar Muitas coisas Que você queria Para poder Focar em outras questões Até mesmo envolvendo Questões de doença Que infelizmente De última hora aconteceu E você deixou Aquele sonho de lado Aqui me fala também Aquela pessoa que Planejou aquela viagem Dos sonhos Mas infelizmente Não deu O dinheiro não deu E o que vai acontecer? Você é uma pessoa Que não tem medo Da guerra, né? De ir para a luta Então é isso que vai acontecer Pede agora só descanso Tenha calma O que você tinha que falar Já falou O conselho, né? Para a tua vida financeira É que você vai ser julgado Tá? Aqui me envolve Tanto questões burocráticas Fez algum Recorreu A alguma questão burocrática Para recorrer atrás De uma quantia em dinheiro Da qual faz tempo Que você está Tentando receber E não acontece Você vai ter sim A resposta Tá? A carta do mundo Trazendo Com a carta do julgamento Trazendo Essa finalização A carta do nove de copas É a carta da plenitude É a carta da glória É tanto emocional É situações aqui Que envolveu doenças Que envolveu desgastes Até mesmo depressão Estresse Indemasia Porque você botou a cara tapa Você brigou pelo que é teu E você está se sentindo Que não tem mais jeito Não vai ser mais A justiça não será feita Calma É com pouco tempo Contando de hoje Ainda uns meses, tá? Mas levando em conta O que você já está esperando Antes do que você imagina Você vai ter a tua glória Pede pra você descansar agora Aproveitar também A tua aposentadoria Caso você se identifique Com essa energia Estava também Correndo atrás Dessa questão da aposentadoria Aqui me fala isso Ah, e se você Está lutando por um trabalho Não está tendo trabalho Já colocou muitos currículos Calma Logo Ainda tem uns meses A frente Você vai ter um trabalho Não só Um trabalho Que você vai ter O seu dinheirinho Mas vai ser o emprego Dos teus sonhos Tá bom? Por quê? Porque você é uma pessoa Muito criativa Você é uma pessoa Muito guerreira E você é uma pessoa Com muito instinto De liderança Tá? Só pede pra você A tua personalidade Você amansar um pouco ela Porque aqui é Pessoa de personalidade forte Que tende a brigar Tende a ter Aquela energia De impulsividade Né? Então pede só pra você Controlar isso Pra você agradecer Né? Aos anjos Né? Aqui sendo representada Pela carta do próprio anjo Essa dádiva Que você terá E você vai saber Por que você está tendo Essas glórias Essas bênçãos Porque você é merecedor Então parabéns Pra quem escolheu A opção de número 2 Tá? Aqui é muita carta boa Trazendo o fim Do sofrimento Da agonia Da espera Tá bom? Ainda pede um tempinho Pra frente Mas você vai ter Sim o teu retorno Tendo a mensagem Aqui do Einstein Né? Pra trazer aqui pra ti A mente que se abre A uma nova ideia Jamais voltará Ao seu tamanho Original Essa frase Ela é bem conhecida Né? E a frase pra ti Nesse período aí De bênçãos Né? Do Enfoque aqui Nessas duas cartas A carta do mundo E a carta do nove de copas Parabéns Pra quem se identificou Com o Alexandre Com o Alexandre o Grande Com o Alexandre o Grande Né? Também muito conhecido Você que se identificou Com a energia Né? Você gosta do Alexandre o Grande O seu nome é Alexandre? É Alexandra? Enfim Você se identificou Qual o conselho Qual o conselho Pra tua vida financeira Vamos ver Qual o conselho Pra tua vida financeira Opa Opa É a hora de você Procurar caminhos mais calmos Se tratando de finanças Tá? O que que vai acontecer? Você Você É uma pessoa que Provavelmente Sofreu alguma decepção Né? Com sócios Da qual A parte maior Ficou pra ti Pra tu segurar Né? As pontas Né? E aqui fala o seguinte Agora Por agora A primeira atitude tua De extrema importância É você procurar É Ficar menos visível Tá? É se recolher É Refletir É Esse caminho que você Tá levando no teu campo financeiro Realmente você se vê Daqui a anos Com isso É algo realmente que te preenche Ou é algo que tá Na tua cabeça Tá te esgotando Porque aqui pede pra você Colocar um pouco mais de emoções No teu campo financeiro Pra você realmente ser Ser pleno E ser plena Tá? Depois desse período de isolamento Que aqui tende a ter Ainda Uns meses à frente De reflexão O que que vai acontecer? Novidade Virá Tá bom? Provavelmente Novas pessoas Querendo entrar Na tua Nos teus Pessoas com a mente Parecida com a tua Focando Os ideais Semelhantes Então O que que acontece? Interessante aqui Pra quem escolheu A opção de número 3 A opção do Alexandre O Grande É que são pessoas Que precisam de parcerias Né? Você A pessoa Da qual escolheu Você tem A Você consegue Gerenciar A situação Realmente A maior parte Sempre vai ficar Pra você Porque você Sabe se expressar Você É uma pessoa Que sabe Separar o joio do trigo Né? Como falam Você realmente Sabe administrar Bem Então Não se sinta Aqui também Parece que Me ocorreu Uma espécie De Poxa Me sobrecarregaram Mas não É porque você Tem realmente Um potencial Muito de Saber Conduzir As partes Então O que que vai acontecer? Descanse Fique mais Na sua Trabalhe Só Tá? Por esses Períodos Que virá É Ou então Procure Também Né? Se desestressar Fazendo algo É Que te relaxe Isso Aqui me faz Aqui me traz Energia muito De pessoas Que Utilizam muito A comunicação E a inteligência Né? Pra poder trabalhar Então Se recolha Vai pra um lugar Tranquilo Uma chácara Vai pra uma praia Né? É Se isola um pouco Tá? E lá você Se fecha pra balanço Por um período E depois Você vai ver Quando você voltar Né? Você vai tá Tão entusiasmado Tão É Renovado Que Essa egrégora Que você tá Né? De lutar Lutar E parece que Não dá Em muita coisa Vai ser quebrada E o teu emocional Vai voltar A pulsar Em ti Né? E você Vai ter Aí novidade Pessoas Vindo ao teu encontro Até mesmo Situações De Inusitadas Que acontecerá E você vai ter Novos sócios Você vai ter Novas pessoas E as coisas Finalmente As coisas Finalmente Vão Ter continuidade Pra quem escolheu a opção De número 3 Aqui me envolve Uma questão antiga Na tua vida Que vai Ressurgir Com todo o gás Com toda a força E é nela Que tu vai Trabalhar Que tu vai crescer E que tu vai realmente Funcionar Tá? O trabalho não foi em vão Pelo contrário Você vai ter sim Nos próximos períodos Nos próximos meses A tua glória Tá? Então aproveita Você vai reinar Nesse mercado E vai É... Você vai se sentir Em anos Que você não se sentia Em absoluto estado De paz De glória Então Parabéns pra quem escolheu A opção De número 3 Com o Alexandre O Grande Né? Eu vou estar trazendo aqui A mensagem dele Pra você Nada é impossível Para aquele Que persiste Nossa, gente Não... Enfim, né? Sabe aquele Plano antigo Que você deixou Na gaveta Pronto É ele Que você precisa Desenterrar Para as coisas funcionarem Tá bom? Nada é impossível Para aqueles Que persiste Né? Para aquele Que persiste Parabéns Pra você Que escolheu A opção De número 3 Gente Agradeço As visualizações Agradeço Aos novos inscritos Aos inscritos Como fazer Como adquirir Então é isso, gente Muita gratidão Espero que tenham gostado E até! Aos novos inscritos Aos novos inscritos Aos novos inscritos Aos novos inscritos